E quando a gente soube do acontecido, aquela coisa das bandas, será que a gente grava um cover? A gente presta o nosso tributo também, como cada um de vocês está revivendo esse momento de 20 anos pensando, a gente também estava em relação ao Xamã, por exemplo, a todo o passado do André com Angra E a gente acabou escrevendo uma música e a gente quer dedicar essa música para todos vocês e para o Dé lá de cima E a gente tem uma música e a gente tem uma música e a gente tem uma música Com a voz de um anjo Showing that light Is not as painful As it seems to be Amém. 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 Amém.